Ok? Bem-vindo à primeira faixa para deletar estresse, ansiedade e depressão. Eu vou te deixar de castigo agora. Então, deite-se em seu lugar seguro e feche seus olhos. Eu quero que você respire fundo pelo nariz, em sua barriga agora. E eu quero que você pense sobre qual é a sua cor favorita. Outra respiração profunda pelo nariz, em sua barriga. E apenas relaxe. E qual é seu som favorito? Qual é sua textura favorita? Qual é sua comida favorita? Outra respiração profunda pelo nariz, em sua barriga. Qual é a sua intenção para esta sessão de respiração? Defina uma intenção. O que você quer limpar? Do que você quer se livrar? Que velha história você quer deixar para trás agora? Ou qualquer outra intenção? O que você quer trazer? O que você precisa? Clareza? Em quais situações em sua vida? Nos relacionamentos? Em sua carreira? Você quer alguma clareza? Ou você só quer se livrar de um pouco de estresse, ansiedade e depressão? Outra respiração profunda pelo nariz, em sua barriga. Defina sua intenção agora e deixe aí. E então, vamos nos concentrar na respiração. Aqui vamos nós. Abra bem a sua boca, ampla e legal. E nós vamos respirar profundamente em sua barriga. Uma respiração em seu peito. E deixe expirar. Respiração profunda deve encher a sua barriga como um balão. Bem pequena respiração em seu peito. E então, uma curta expiração. Você não precisa pensar no trabalho ou em qualquer outra coisa em sua vida agora. Você só quer se concentrar em sua respiração. Isso é o seu único trabalho. Deixe sua respiração ser maior do que seus pensamentos. Continue respirando. Não importa o que aconteça. Barriga. Peito. Expire. Fique com ela. Encontre o seu ritmo. Existe aqui uma faixa de respiração para te ajudar a encorajá-lo. Mas encontre o seu próprio ritmo. Você quer ter um ritmo forte e agradável. Certifique-se de que a primeira respiração seja profunda, bem baixa, bem no diafragma, em sua pélvica, em sua barriga e realmente cheia. Ninguém está olhando para a sua barriga agora. Você não está na praia. Uma respiração profunda em sua barriga. Uma respiração agradável em seu peito. Então, uma respiração curta. Então, já que esta é uma sessão mais curta, você realmente precisa se esforçar desde o início. Trabalhe duro, logo de cara. Os primeiros 10 minutos, você sabe, na academia são os mais difíceis. Aqui, nós só vamos fazer esta porção ativa por 20 minutos. Então, eu preciso que você trabalhe muito duro para isso. Esforce-se. Esforço é igual a resultado. Se você quer mudar, então você tem que se esforçar. Então, continue respirando. Barriga, peito, expire. Nada que vale a pena vem sem algum esforço. Então, continue focado em sua respiração. Barriga, peito, expire. Comece cada respiração como se fosse a sua primeira respiração. Comece como se fosse a primeira vez que você respira na barriga, peito e expira. Isso é tudo que você tem que fazer. Faça cada respiração um pouco mais profunda, um pouco mais completa. Faça de cada respiração a sua vida. Respirando com dificuldade logo de cara, você sabe que estamos em alguns minutos e estamos em apenas 2, 3 minutos. Você provavelmente já está começando a se sentir um pouco tonto, um pouco confuso. Não se preocupe, isso vai passar. Apenas continue respirando. Você está no chão deitado, você não vai respirar. Eu te prometo. E mesmo que aconteça, você está deitado. Você vai ficar dentro. Então, continue respirando. Mas você vai se sentir um pouco tonto. Você vai sentir um pouco de confusão. Isso é totalmente normal. Apenas continue com isso. Vai passar. Se você quer alguma mudança em sua vida, continue respirando. Se você está pronto para algo diferente em sua vida, continue respirando. Se você está doente e cansado de se sentir de uma certa maneira, continue respirando. Isso é tudo que você tem que fazer por agora. É focar na sua respiração, barriga, peito. E exala qualquer estresse, qualquer ansiedade, qualquer depressão. Use a respiração para exalar qualquer desconforto, qualquer estranheza, qualquer tranquila, qualquer dificuldade. Use a respiração como uma motivação para limpar essas coisas que você está sentindo. Continue respirando. Este é o seu único trabalho. Este é o seu único trabalho. A cada respiração que você dá, você deixa de lado suas velhas histórias. A cada respiração que você dá, você inspira e você se torna mais leve do que era antes. Fique com isso. Continue se empenhando. A cada respiração, você se torna um pouco mais aberto, um pouco mais leve. Respire fundo nisso, abdômen inferior, peito e expire. Você está totalmente seguro nesse momento para continuar respirando. Você começa a sentir alguns sentimentos logo de cara? Está tudo bem, deixe-os vir e deixe-os sair. Não os empurre para baixo. Está tudo bem se emocionar. Devemos chorar na vida. Não devemos segurar. Isso é muito bom para nós. Chorar só não é bom para nós quando lutamos. Por isso, libera muitas toxinas. E é assim que queremos limpar alguns desses velhos sentimentos presos dentro de nós agora mesmo. Seu corpo provavelmente está começando a se sentir muito estranho. Se você é novo nisso, seus braços e mãos podem estar formigando. Seu rosto pode estar formigando. Você pode sentir calor ou suar. Você pode sentir muito frio. É totalmente normal. Isso tudo. Está tudo bem. Eu disse que isso ia acontecer. Você está totalmente seguro. Apenas continue respirando. E faça isso. Você está indo lindamente. Tudo que vale a pena na vida requer algum trabalho. Então, você tem que superar o desconforto e continuar trabalhando nisso. Seu cérebro não quer que você o desvija. Ele está tentando proteger você. Mas você não precisa de proteção agora. Você precisa se soltar. Você está totalmente seguro. Apenas solte o controle. Seu cérebro se desligará totalmente. Continue respirando. Barriga, peito e expire. Eu quero que você solte um grito. Na contagem de três. Deixando sair qualquer estresse, qualquer ansiedade. Qualquer depressão, qualquer desconforto. Qualquer estranheza, qualquer pintura. Qualquer dificuldade. Eu gosto de colocar o meu braço na boca quando eu solto um grande grito. Isso para você não assustar os vizinhos ou qualquer que seja. Então, vamos soltar um grande grito bem no seu braço. Ou se você quiser fazer isso direto no ar, você pode fazer na contagem de três. E aqui vamos nós. Um, dois, três. Continue respirando. Agora, respire para aquele espaço que você acabou de abrir, deixando todas essas coisas saírem do seu corpo. Barriga, peito, expira. Barriga, peito, expira. Isso é tudo que você tem que fazer agora. A cada respiração, o estresse está deixando o seu corpo. A cada respiração, você está eliminando a ansiedade. A cada nova respiração, você está eliminando a depressão. Você não é seus sentimentos. Você pode expirar alguns desses velhos sentimentos ruins agora. Você está indo muito bem. Continue se entendendo. Você tem que aparecer para si mesmo em cada respiração. Você tem que provar a si mesmo que você vale a pena em cada respiração. Você está dizendo que eu quero algo mais para a minha vida. Eu estou farto e cansado dessas situações e as mesmas coisas acontecendo repetidamente na minha vida. Estou pronto para uma vida melhor. Eu quero que você respire fundo em sua barriga. Então, repita depois de mim. É seguro estar em meu corpo. Eu vou dizer isso de novo, caso você tenha perdido. Então, repita depois de mim, em voz alta. É seguro estar em meu corpo. Estou completamente seguro. Eu me perdoo completamente. Bom, continue respirando. Se as emoções começarem a surgir, deixe-a subir e deixe-a sair. Não as empurre de volta. Como eu disse, chore. Se você precisar chorar, é bom para você. Não se prenda. Você tem sido muito forte por tempo suficiente. Continue respirando. Continue aparecendo para você em cada respiração. Barriga, peito e espírito. Fique com ela. Você está indo muito bem. Você está indo lindamente. Você está completamente seguro. Você tem que fazer o trabalho se quiser mudar. E agora o trabalho é só respirar. A respiração vai mudar tanto sua vida. Nada que vale a pena vem sem algum trabalho. A cada respiração, você está mais relaxado. Mesmo que seu corpo esteja com câimbra, se suas mãos estiverem com câimbras agora, e seu rosto estiver tenso, você sabe. Eu te disse que isso aconteceria. Não surte. Você está totalmente bem. Você está totalmente seguro. Se suas mãos estão apertadas, pergunte a si mesmo, o que eu estou segurando agora na minha vida? O que eu preciso largar? Se suas mandíbulas estão apertadas, pergunte a si mesmo, o que eu não estou dizendo na minha vida? Diga. Continue respirando. Barriga, peito, Expire. Dentro, dentro, Expire. Fique com isso. Você está indo muito bem. A cada respiração que você dá, expire qualquer estresse, medo, preocupação, ansiedade, depressão, raiva, tristeza. Expire decepção, culpa, vergonha. Está tudo deixando o seu corpo agora. A cada respiração que você dá, deixe tudo sair agora. Pare de carregar essas coisas com você. Você não precisa disso. A cada nova respiração, você se torna mais corajoso, mais confiante, mais à vontade. confie em si mesmo. Continue respirando e deixe a ir. Deixe de lado essas velhas histórias. Deixe de tentar ser perfeito. Deixe de tentar descobrir tudo. Deixe de cuidar dos outros. Cuide de você agora. Neste momento, você vale a pena. Você merece. Diga isso em voz alta, na contagem de três. Vamos lá. Um, dois, três. Eu valho a pena. Eu mereço. Novamente, na contagem de três. Vamos lá. Um, dois, três. Eu valho a pena. Eu mereço. Bom, você vale a pena. Continue respirando. Você merece. Continue respirando e fique com isso. Barriga, peito, espira. Nós vamos soltar uma grande gargalhada na contagem de três. Com sua pior performance. No três, vamos soltar. Vamos lá. Um, dois, três. Hahahaha. Bom, agora volte para a respiração. Respire um pouco mais profundo, preenchendo esse espaço que essa gargalhada abriu. Vá ainda mais fundo. Barriga, peito, espira. São os últimos 4 minutos Eu quero que você realmente se esforce E vamos em frente Estes 4 minutos podem mudar a sua vida Fique com isso Continue respirando A cada respiração Você está escolhendo felicidade Você está escolhendo o amor Você está escolhendo luz Você está dizendo que eu quero mais da minha vida Você está dizendo a si mesmo E ao universo Com cada respiração Que você vale a pena E que você merece mais E que você é Você está indo lindamente Continue respirando Você merece Você não é o seu passado Você não é os erros que cometeu Deixe de lado todas essas coisas Que não estão mais lhe servindo Você é esta respiração nesse momento Respire fundo outra vez Enche a sua barriga Peito E expira Continue respirando Você está seguro Barriga Peito Expira Expira Comece de novo A cada respiração A cada respiração Você começa de novo É uma nova respiração Um novo momento A cada respiração Você está se amando Um pouco mais Um pouco mais profundo Um pouco mais incondicional Sua capacidade de amar a si mesmo É diretamente proporcional A sua capacidade de amar os outros Quanto mais você puder amar a si mesmo E mostrar-se como você está fazendo agora Mais você será capaz de amar os outros Em sua vida Agora você está amando a si mesmo Apenas respirando fundo Continue respirando Fique com isso Você está seguro Você está são agora Nesta respiração Neste momento Você está criando Uma mudança Positiva Em sua vida Você está se mostrando Da melhor maneira possível Você precisa chorar? Deixe pra lá Deixe pra lá Não segure Pare de fingir Que a vida Não é difícil Pare de fingir Que as coisas Não partem em seu coração Está tudo bem Nós somos humanos Você não é um robô Deixe pra lá Solte Deixe ir Barriga Pei Expira Deixe a luz entrar E curar qualquer um desses lugares frágeis dentro de você Inspire amor, alegria, felicidade Em qualquer um desses lugares desconfortáveis Deixe de lado quem você pensa que deveria ser Deixe de lado essas ideias passadas Para que você possa seguir o destino que está esperando por você Continue respirando Estamos quase lá Vamos fazer mais uma afirmação Então a afirmação é Sou completamente feliz e merecedor de amor dos outros e de mim mesmo Então vamos dizer juntos na contagem de três bem alto Um, dois, três Sou completamente feliz e merecedor de amor dos outros e de mim mesmo Bom, continue respirando Respire direto para aquele lugar onde você não sente que é suficiente Mas você é Barriga Peito Respira Estamos quase lá Continue trabalhando os últimos 30 segundos de respiração ativa Você está indo muito bem Termine forte aqui Barriga Peito Respira Você realmente trabalhou duro Espero que você esteja se sentindo bem Estamos quase lá Mais algumas respirações Barriga Peito Respira Barriga Peito Respira Bom, bom trabalho Agora eu quero que você feche a boca Inspire pelo nariz Pode estar um pouco entupido Tudo bem Apenas relaxe Não há padrão Apenas feche a boca E comece a inspirar pelo nariz Bem e relaxado Bom trabalho Você se esforçou Muito bem Você foi lindamente Eu vou ficar quieto Eu vou ficar quieto por, digamos, alguns minutos Só para você poder aproveitar o silêncio Então, eu volto e vou fazer um pouco da meditação Para abrir o coração Então, aproveite esses próximos minutos de silêncio E se deixe flutuar nisso Como é que você se esqueça de falar Eu vou ficar quieto por, digamos, alguns minutos Eu vou ficar quieto por, digamos, alguns minutos Eu vou ficar quieto por, digamos, alguns minutos Amém. 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 Bom, estou de volta agora. Então, vamos fazer a meditação de abertura do coração. E eu quero que você coloque um dos braços no ar bem alto, acima de você. E alcance o sol, a lua, as estrelas, o céu com a mão bem aberta. E eu quero que você encontre e entre em um momento de sua vida, em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer idade, em um momento de gratidão. Grato por algo ou alguém em sua vida. Talvez grato por esse momento. Eu não sei. Você sabe. Mas não pense sobre isso. Veja o que você viu e então sintam o que você sentiu. Onde você está? O que você está fazendo? Com quem você está? O que eles estão fazendo? O que você está vestindo? Como está a temperatura? Você está grato neste momento? A quem você está grato neste momento? Quando você a tem, quando você puder sentir a gratidão, eu quero que você segure com a sua mão. E eu quero que você veja uma porta dourada em seu coração. Com um trinco, o trinco vai reclicar, a porta vai se abrir. Traga a sua mão até o seu coração e coloque a gratidão aí dentro. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Abra seus dedos grande e legal. Coloque sua outra mão em cima disso e sinta essa gratidão em seu coração. Encha o seu coração duas vezes maior agora. Sinta toda a gratidão. Você começa a ver todos os pequenos momentos de gratidão ao longo de toda a sua vida. Vão inundar um após o outro. Pequenos, grandes, seja o que for. Veja todos eles começarem a inundar o seu coração agora. Seja grato pelos tempos difíceis que fizeram você a pessoa que você é hoje. Seja grato por tudo isso. Seja grato pelo seu coração. Foi um presente. Você não precisou fazer nada por isso. E é aqui que a gente sente tantas coisas bonitas. Bom, agora coloque seu braço no ar de novo e alcance bem alto. E eu quero que você entre em um momento de riso. Algo hilário. Em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser algo engraçado. Um filme que você ama. Algo do YouTube. Eu não me importo com o que é. Qualquer coisa que você goste pode ser inapropriado. Não importa o que você goste. Solte uma boa gargalhada quando você o tiver. Quando você puder senti-lo agarre-o. Traga-o ao seu coração. Veja aquela porta dourada em seu coração. A porta vai se abrir. Coloque-o pela porta em seu coração. Empilhado sobre a gratidão. Coloque sua mão sobre seu coração. A tua outra mão em cima dela. E sinta essa risada em seu coração agora. Bom, nós vamos fazer mais um momento. Então, coloque seus dois braços no ar. Amor. Desta vez, eu quero que você entre em um momento de amor. Em qualquer lugar. A qualquer hora. Em qualquer local. Amor por uma criança. Um animal de estimação. Um amigo. Um parente. O oceano. Alguém que já faleceu. Apenas um momento que pareça puro amor para você. Então, entre nele. Veja o que você viu. Então, sinta o que você sentiu. Onde você está? O que você está fazendo? Com quem você está? O que eles estão fazendo? O que é que você ama neste momento? Quem é que você ama neste momento? Quando você estiver. Quando você puder sentir. Eu quero que você segure com as suas duas mãos. Veja aquela porta dourada em seu coração se abrir. E coloque o amor pela porta em seu coração. Empilhando com o riso e a gaganhada. Coloque a sua mão sobre seu coração. Coloque sua outra mão em cima disso. E sinta esse amor crescer em seu coração seis vezes maior. Sinta o amor crescer tanto em seu coração que seu coração mal pode contê-lo. E o amor jorra pelo seu coração. Desce pelo seu peito, pelas pernas, até seus pés. E de volta ao seu corpo em sua cabeça escorrendo pelos seus braços. E todo o seu corpo está cheio desse amor agora. Transbordando, se espalhando por toda a sua família, por todas as pessoas que você conhece. Espalhando amor por cada ser deste universo. E tenha apenas um décimo deste amor por si mesmo. E veja, veja a sua vida mudar. Sabe, eu tenho repetido isso para mim mesmo com a minha mão no meu coração. E é tão curativo amar. É estar lá. Não podemos amar se não respirarmos plenamente em cada momento. Talvez, tenhamos a coragem de nos abrir a cada momento com um senso de curiosidade. Talvez, tenhamos o desejo de aparecer para nós mesmos. E colocar nossas mãos em nossos corações e falar com uma voz gentil. Querido, estou aqui para você. Querido, estou aqui para você, meu amor. Obrigado. Espero que tenha gostado e tenha um ótimo dia ou uma ótima noite de sonhos lindíssimos. Um grande beijo no seu coração e siga em frente forte e amoroso.